É uma história sobre homens e macacos. Com um capítulo pra cada uma das 193 espécies. Sendo que só um, só um não tem que pôr todo coberto de mel. Em 1970, o Brasil foi tricampeão do Morro. E o Inter, tricampeão brasileiro. Tá, todo mundo sabe disso, então é daí que se fala tri. Tu é chinês de verdade? Japonês. Ah, que tri. E o que tu tem aí? Algumas pessoas ficam inchadas depois de tomar. Coisas assombrosas acontecem. Coisas primitivas e sofisticadas. Sabia que eu sou filha de cigarrão? Não. Tá batendo? Paneta! Eu tô tri suada, eu tô tri atrasada pro meu trabalho. Agora é só. Ele é macrinho, né? Me consegue um cigarro? É uma carninha, é. Muito mais a picrinha, meu! E é pro homo sapiens que eu reservei o início, o meio e o fim do livro. Amanhã, gente. Amanhã. É isso que vai sobrar de todo mundo! Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Tempo! Pai,د right! Mas faz uma até de tudo! Obrigado.